Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, não esquece de seguir o 10 História no Twitter, não esquece de seguir, de curtir a página do 10 História no Facebook. Porque às vezes você se inscreve no canal e você recebe um aviso de vídeo. Mas você não recebe pelo canal, pela inscrição do canal, o aviso de uma nova lista de exercício no site 10história.com. Belezinha? Então é importante seguir no Twitter, porque sempre que chegar ou um vídeo ou uma lista de exercício no site, você vai receber o aviso. Belezinha? Então vamos lá, 10história.com, arroba 10história. Tá bom? Bem, essa aula aqui é sobre o governo Emílio Garrastazu, Médici. É o nosso terceiro vídeo da ditadura. O primeiro, Consolidação do Golpe, Governo Castelo Branco. O segundo, Governo Costa e Silva. Esse aqui, Governo Emílio Garrastazu, Médici. Cara, o Médici é linhadura. Ele governa entre 1969 e 1974. Sobra para o Médici toda a resistência. Porque lembra que no final do governo Costa e Silva, a gente estava falando de guerrilha, né? Guerrilha rural, guerrilha urbana, oposição, movimento estudantil. Só que o Costa e Silva me pega e me morre. Entendeu? E aí a bucha sobra para quem? Sobra para o Médici. Tudo bem? Sobra para o Médici. Mas o Médici tem sorte, por um lado. Ele pega o auge da ditadura. Por que o auge? Porque é no governo Médici que a economia brasileira tem aquele suposto milagre. Lembra? Então que a gente tem um processo maior de industrialização, de crescimento, de emprego, de empresa. Então, para o Médici a coisa funciona, né? O Médici acaba tendo uma sorte aí, se a gente for pensar nesse sentido. Tudo bem? Porque ele está no auge da ditadura. Então, teoricamente, ele gosta. O Brasil é tricampeão mundial de futebol, né? Tem toda essa parada aí que a gente vai discutir mais para frente. Mas lembra, Médici, auge, milagre econômico. O Médici está muito focado em duas coisas. Segurança. E quando eu falo de segurança, eu estou falando do poder do exército em reprimir os movimentos de oposição, reprimir os grupos armados, reprimir a guerrilha, né? Reprimir qualquer forma de contestação ao regime. E, então, segurança. E a outra coisa que eu estou preocupado é no desenvolvimento. Só que é um desenvolvimento muito interessante que a gente vai chamar de tecnocrata. Por que tecnocrata? Porque o cara toma uma decisão olhando para a planilha que diz o seguinte, olha, daqui a X anos o Brasil vai ser um país desenvolvido. E eu não vou tomar uma medida distributiva. Não é uma política econômica distributivista, ou seja, que distribui renda. Eu foco lá no futuro, no crescimento, mas eu não foco na distribuição de renda. Por isso a gente é um de tecnocrata. Tudo bem? Então, binômio segurança-desenvolvimentismo. Desenvolvimento. Segurança, a gente vai falar da parte feia agora. Porque a gente tem, durante o governo Médici, a repressão e eliminação da guerrilha, não só de esquerda, mas uma guerrilha de oposição. Então, essa guerrilha, que é organizada em torno de movimentos católicos, em torno de partidos políticos, em torno de alianças democráticas e tal, vai ser vítima de uma série de prisões, de torturas e de assassinatos. Essas prisões, torturas e assassinatos vão levar ao que a gente chama de desaparecidos. Os desaparecidos são elementos comuns em todos os países da América Latina. A gente costuma falar da Operação Condor. Lembra da Operação Condor? Que significa o que é a Operação Condor? Uma articulação entre os caras, os ditadores do Brasil, do Chile, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. Então, todos esses países que têm ditaduras, né, alinhadas aos Estados Unidos, se articulam também no sentido da repressão. Então, eu conto, né, olha, prendi tal pessoa, tô procurando tal pessoa, tentou entrar no meu país, tentou entrar no seu, eu vi, vamos trocar preso, algumas vezes vão trocar presos os partidos, os países, né, trocam presos, então o cara tá preso aqui, mas leva pra lá, tortura lá, né, então tem toda uma articulação aí. Uma sistematização da tortura, um período muito triste, né, da história do Brasil, em que o governo faz uso de violência, de tortura, de censura, de assassinato como política pública, né, um negócio complicadíssimo. Essa repressão tá a cargo, né, de algumas instituições, né, o DOI-Códios, SNI, a OBAM, o DOPS, né, ou seja, o Serviço Nacional de Informação, Departamento de Ordem Interna, né, Operação Bandeirante, o Departamento de Ordem Pública e Política e Social, então, são órgãos criados já no governo Costa e Silva, que tem o objetivo de promover a repressão. Vitor, alguns deles o Vargas já tinha criado, sim, mas não tinham o peso, não tinham a função que tem agora no governo Médici, tá, então é agora que esses órgãos vão botar aí, né, o círculo na rua, como a gente chama, né, vão botar o camburão na rua, né, a polícia toda pra reprimir e pra exterminar, tá, pra exterminar, durante uma época, prender ou mata, né, tortura e mata, ou mata em troca de tiro com a polícia, né, quer dizer, você não tem uma preocupação muito grande em preservar a vida da oposição, né, na verdade a oposição tá censurada, a democracia tá censurada, qualquer movimento democrático, né, que divisasse democracia ia passar por uma forte repressão do governo. A gente tem algumas imagens aqui, né, de pessoas que estão sendo perseguidas, o governo vai lançar, ah, você é terrorista, você quer acabar com a família, você quer acabar com os costumes, então tem toda uma campanha de difamação, né, desses movimentos que buscam a democracia, sejam movimentos de esquerda, movimentos de direita, movimentos católicos, movimentos ateus, movimentos evangélicos, porque tem todo esse tipo de movimento contra a ditadura. Mas, Vitor, se tem uma repressão, se tem uma oposição, como é que o cara faz pra se manter no poder? O sujeito se mantém no poder, né, a ditadura se mantém no poder por meio da censura e da propaganda. Imagina como é que ia ser a sua vida se você pudesse proibir todo mundo de falar mal de você e tivesse uma grana preta pra falar bem de você, pra pagar uma boa agência de publicidade pra falar bem de você. Ia ser muito mais fácil, né? Ia ser muito mais fácil. Ninguém conhece teus podres e todo mundo ouve falar muito bem de você. Então a popularidade do governo se deve a isso. Se você conversa com as pessoas que viveram nesse período, muitas vezes as pessoas não têm sequer a percepção de que houve uma ditadura. Ou têm uma percepção de que a ditadura foi um período bom da história do Brasil, que naquela época, né, não tinha nada, parará, parará. Agora, muito dessa percepção individual se deve à censura. Tudo bem? Eu não sei das coisas ruins do país. Ah, não tinha corrupção. Tinha, a gente não sabia. Tudo bem? Então, precisamos confiar na memória, mas a gente precisa lembrar que a memória é uma ilha de edição. Muitas vezes você lembra do seu passado de uma maneira muito boa. Eu ouvi uma vez minha mãe falando Ah, eu tenho saudade dos anos 80. E mãe, nos anos 80 a gente tinha uma inflação de 1.800% ao mês. Como que dá pra ter saudade de uma inflação de 1.800% ao ano? Uma inflação de 1.800% ao ano. Como que você tem saudade disso? Uma recessão, uma crise econômica sem fim, um absurdo. Então, às vezes, a gente tem uma memória aí que nos trai, né? Uma memória que às vezes nos trai. E o governo faz uso de diversos slogans ufanistas e otimistas. Por exemplo, isso daqui, né? Na Semana da Pátria de 1970, logo depois do Brasil ser campeão mundial de futebol, pela terceira vez, vai aparecer esse slogan. Olha só que bonitinho. Ninguém mais segura esse país. Então, dá uma sensação de que a coisa está melhorando, de que o Brasil é o país do futuro e que a gente está chegando a passos largos nesse futuro. A gente sabe o que vai acontecer, mas a sensação, a percepção que as pessoas comuns têm é justamente essa. Eu tenho diversas músicas que falam muito bem do Brasil, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, moro num país tropical, né? Várias canções aí que a gente chama de ufanistas. Por que ufanistas? Porque elas procuram trazer a percepção de que o Brasil é um país abençoado por Deus, que tem uma natureza fantástica... É letra de música. Que o Brasil é um país abençoado por Deus, tem uma natureza fantástica e que você é feliz, né? Que você tem pouca coisa, mas que você é feliz. Dá uma lida, né? Nessas músicas ufanistas. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso e vou colocar aqui pra você ver o papel da cultura, né? Tá certo? O papel da cultura pra te cegar, pra te convencer de que tá tudo bem quando não tá tudo bem, tá? Bom, apesar de eu ter slogans ufanistas e otimistas, eu também tenho músicas já mais antigas e contemporâneas, a ditadura, que criticam o governo, né? Olha só que divertida essa música aqui do Carlos Lira, de 1962, que é a canção do subdesenvolvido, né? Que o Brasil um dia acordou e deixou de ser um gigante adormecido e passou, né? E se levantou um anão, quer dizer, não era um gigante, era um país subdesenvolvido, né? O povo brasileiro, embora canse, embora dance, embora cante, dance como americano, não come como americano, não bebe como americano, vive menos, sofre mais, isso é muito importante, muito mais do que importante, porque difere os brasileiros dos demais. É a letra da música, tá vendo? Não sou eu quem tá dizendo, é o Carlos Lira que tá dizendo que a gente tem uma personalidade sem igual, porém, subdesenvolvida. Então, esse tipo de gente, esse tipo de canção, né? É um tipo de canção muito perseguido, muito combatido e, sobretudo, censurado, né? Você não pode, simplesmente, sair por aí falando mal do governo, a gente tem o AI-5, tem censura prévia, a imprensa não pode falar mal, as capas das revistas são censuradas, os textos são censurados, a gente sabe aquela história, né? De botar receita de bolo no meio da notícia, né? Lembra disso? Que a revista quer falar, o jornal quer falar, né? Ah, ontem no centro da cidade, bolinho de arroz. Três xícaras de farinha, duas xícaras de arroz, saca? Então você começa a dar notícia como se a notícia fosse, né, acontecer. Só que aí vem a censura e risca o que você não pode falar. Então os jornais começam a colocar o quê? No meio disso, truncado no texto, o jornal começa a colocar exatamente isso. Ó, fui censurado, mas não posso te dizer. Então no lugar do que eu não posso te dizer eu coloco uma receita de bolo, uma receita de qualquer coisa e aí você percebe que tem alguma coisa que eu não posso dizer e que estou te dizendo qualquer coisa que eu posso. Entendeu? Tá bem? Nesse período o Brasil vai valorizar as conquistas esportivas no futebol, no automobilismo, o Médici vai chamar os campeões de futebol para vir a Brasília ou para irem a Brasília, na verdade, para passar por ali, para conhecer o presidente, o presidente conhecer os jogadores, o presidente se deixar fotografar ao lado dos jogadores, tá vendo? Tudo bem? aqui as imagens, o Parreira, o Carlos Alberto, o Parreira não, o Zagallo, o Carlos Alberto Torres, o pessoal aqui comemorando. Tem também a questão da Fórmula 1, a gente vai ter uma equipe brasileira, temos o Zé Carlos Patti, temos o Emerson Fittipaldi, tudo bem? Então é um período que a gente vai associar a muito sucesso e não vamos associar o fracasso a esse período. Por exemplo, uma tentativa de ocupar a região norte, uma tentativa de ocupar a região amazônica, qual que era o interesse? Seria o interesse de evitar o inchaço do centro-sul, porque o centro-sul está inchado desde a época do JK, só faz piorar. Então a gente quer levar investimento para a Amazônia, vamos criar a superintendência da Zona Franca de Manaus. Querido, a gente sabe que isso não funciona muito bem, quer dizer, a Zona de Manaus está lá, ou está ali, se você é manauara, me conta aqui como é que é isso daí, como é que é, cara, morar na Zona Franca de Manaus? Conta para a galera da Ex-Store, escreve aqui embaixo. Mas não funciona, por que não funciona? Porque é longe, porque é floresta, porque é um solo complicado, nós vamos tentar construir a Transamazônica, que não vai funcionar também, nunca termina, a Transamazônica, e o que acontece? Qual que é a consequência disso? De desimação de povos indígenas, morre muito índio, porque a gente vai entrar, né, nessa floresta, nessas regiões mais isoladas, então morre muito índio. luta pela posse de terra, desmatamento, assassinato de seringueiro, assassinato de ambientalista, lembra, a gente já está em 1970 e pouquinho, a gente já está falando, daqui a pouco, de Chico Mendes, né, aquele seringueiro, lembra, que vai tentar defender a floresta, inventa o ponto, então esse conflito rural, que até hoje o Brasil é o país que mais mata ativistas ambientais, que mais tem, né, um dos países que tem uma questão agrária ainda extremamente tensa, com o MST que invade fazenda, com o fazendeiro que mata membro do MST, tem casos de polícia que vai lá abafar e mata todo mundo, então uma loucura, né, então a tentativa de ocupação da Amazônia é um dos grandes fracassos da ditadura civil-militar brasileira, que a gente joga para debaixo do tapete, que as pessoas poucas vezes sabem. O que o governo faz questão de propagar? O governo faz questão de propagar o chamado Milagre Econômico Brasileiro, que é um período, milagre entre aspas, é um período em que a economia brasileira cresce 10% ao ano, é muitíssimo, é um período que vai de 1969 a 1974, cinco anos crescendo quase 10% ao ano, ou um pouco mais de 10% ao ano, enfim, 10% em média. O ministro da economia é um sujeito chamado Delfim Moreira Neto, que está no circuito até hoje, viu? Você encontra a entrevista do Delfim, coluna do jornal, muitas vezes ele é chamado a comentar. Bom, qual que foi a mágica que não é muito mágica? A mágica foi a seguinte, nós vamos facilitar o crédito, né, para os bens de consumo duráveis. Então é fácil ter dinheiro para comprar bens de consumo duráveis. Com isso, nós vamos ampliar a indústria de base estatal, porque se eu vou consumir bens de consumo duráveis, a indústria de base tem que estar preparada para produzir aço, transportar energia, parará. Então essa indústria de base estatal vai ser modernizada. Tudo bem? Vai ser modernizada. Mas como que vem isso? De onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de investimentos externos, né, favorecido pelo governo. Então a gente vai pedir dinheiro emprestado. Muito dinheiro emprestado. Muito dinheiro emprestado para quê? Para desenvolver a indústria, para desenvolver a indústria de base, para financiar esse desenvolvimento. Tudo bem? Ah, então é bom? É bom. Por um lado é muito bom. Sim, agora temos alguns problemas. Observe o seguinte, primeiro, arroxo salarial. Então esse financiamento do governo, esse desenvolvimento, né, não gera uma transferência de renda, ao contrário, a gente vai ter a concentração de renda. Porque, olha só esse gráfico aqui, o trabalhador precisa trabalhar o dobro do que ele trabalhava para comprar o que ele comprava anos antes. Então se eu comparo antes do milagre econômico e depois do milagre econômico, olha aqui, você está vendo? O trabalhador, ele tem um poder de consumo reduzido a metade. Ele precisava trabalhar 88 horas para comprar ração alimentar mínima média, está vendo? Agora ele precisa trabalhar 157 horas para comprar a mesma coisa. Isso significa que o poder de compra da classe trabalhadora diminuiu. Está vendo só? Agora, olha só o gráfico da concentração de renda. Repara como os 50% mais pobres da população empobreceram e os 5% mais ricos da população enriqueceram. Você está vendo aí? Percebeu? 1960 a 1976 como a gente vai diminuindo a renda, a porcentagem da renda do país, da riqueza do país que está na mão dessa classe trabalhadora, da classe mais pobre. Então melhorou o Brasil? Melhorou para os 20% mais ricos do país. Os 80% mais pobres do país empobreceram. Está vendo aqui o gráfico? Percebeu? Agora, um outro elemento, a dívida externa. A dívida externa brasileira vai chegar a 102 bilhões de dólares. Nossa, é muito dinheiro. E nós ainda não terminamos a ditadura. A gente está para terminar, é verdade, mas não terminamos. Então é muito difícil, é muito complicada essa situação. Mas o PIB cresceu. Sim, o PIB cresceu, mas não da forma como a gente gostaria. Ou seja, o PIB, o produto interno bruto brasileiro cresceu, mas não teve distribuição de renda. Nesse período, a desigualdade econômica cresceu absurdamente, como a gente viu naquele gráfico. Tá bom? Agora, outro elemento, perceba que a maior parte da indústria pesada no Brasil é de multinacionais. São poucas as empresas brasileiras que participam desse setor. Então tem empresas internacionais que se instalam no Brasil e produzem esses produtos. Tá certo? Tudo bem? Bom, para além do milagre, a gente tem obras faraônicas. Por exemplo, a rodovia transamazônica, que nunca terminou, a rodovia Rio Santos, a ponte Rio Niterói, a ponte Colombo Sales, as hidrelétricas de Ilha Solteira, Passo Fundo, né? Tudo bem? São todas, ó... Ah, Vitor, mas são obras úteis e importantes para lá. Sim, mas a gente escolhe fazer obras muito grandes e algumas nem são tão interessantes assim, né? Poderiam ser melhores, né? Tem uma discussão aí da integração nacional que o pessoal da geografia faz, né? Que a gente pode ver nas aulas de geografia. Bom, outro elemento, outra medida da ditadura, já fora dos planos do milagre econômico brasileiro. Ampliação do mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas marítimas. Ou seja, a gente vai estender o mar territorial brasileiro, né? Para 350 quilômetros da costa. Isso é uma medida muito importante. Por que que é uma medida muito importante? Porque a gente está falando, né? Finalmente, do quê? Soberania nacional. Então, as águas internacionais virão, né? Virão, mas elas virão longe do Brasil. Então, afaste-se do Brasil. Plataformas de petróleo do Brasil estão tranquilas, né? Então, tem toda uma questão da soberania nacional. Vitor, como é que termina o milagre? Se o milagre estava acontecendo, estava indo tudo bem. O milagre termina, querido, porque em 1973 vem o primeiro choque do petróleo e 74, o segundo choque do petróleo. Então, o que o petróleo tem a ver com o crescimento do Brasil? O petróleo tem a ver com o crescimento do Brasil? Que o Brasil tinha um crescimento financiado. Lembra disso? Se o crescimento do Brasil era financiado, quem financiava? O FMI, o Banco Mundial. E quem dá dinheiro para o Banco Mundial? Os países desenvolvidos. Quem dá dinheiro para o FMI? Os países desenvolvidos. Agora, que o choque do petróleo vai fazer com que o preço do barril do petróleo cresça 100% e depois mais 100%, ele sai de 20 e pouco, vai para 50, de 50 vai para 100 dólares o barril, os países desenvolvidos não têm mais dinheiro para ficar emprestando para os países subdesenvolvidos. Então, fecha-se a torneira. É muito comum a gente fechar ágeis como essa que mostram o mundo com uma torneirinha fechada. Quer dizer, fechou a torneira do que? Do petróleo. Fechou a torneira do que? Dos empréstimos. Então, a partir de agora, essa euforia, esse crescimento, esse financiamento que a gente tem de crescimento dos países subdesenvolvidos ou dos países em guerra, porque tem o plano Marshall e tem aquele plano lá para o Japão, assim como tem plano para os países da América Latina, acabou. Sacou? Acabou. Agora, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo, próxima aula, governo Ernesto Geisel. Nós vamos ver que o Geisel bateu e apanhou, mas abriu os porões e abriu o começo, abriu o começo do fim da ditadura. Se liga, próxima aula a gente resolve isso. Até mais.